Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te dar 5 motivos pra você abrir uma barbearia simples, sim! Se você está aí na dúvida, será que eu devo, não devo abrir, será que esse é o ramo pra mim, será que eu vou ter lucro hoje eu tô aqui pra te dar 5 motivos pra você se jogar nesse ramo e montar sua barbearia simples, né, investindo pouco dinheiro, tá bom? Então gente, antes de ir pro papo de hoje, eu só gostaria de pedir pra você deixar o seu like aqui então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal também se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente a gente empreende com o que a gente tem, dá a volta por cima, sai da pindaíba, consegue dar uma vida melhor pra nossa família e principalmente ter uma vida melhor, tá bom? Então bora lá! Bom gente, antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a montar sua barbearia, tá? Super simples, investindo pouco dinheiro, então fica aqui comigo até o final do vídeo, tá? Também quero te indicar um outro vídeo que eu gravei aqui no canal que eu ensinei como montar um negócio com 3 mil reais, tá? Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do vídeo pra vocês porque vale a pena você assistir, se você tem pouco dinheiro, esse vídeo também vai te ajudar, tá? Bom, vamos pro primeiro motivo, então, pra você abrir a sua barbearia simples, né? Que é o que? Flexibilidade no horário. Em horários, né? Se você já trabalhou, gente, assim como eu, anos e anos, né? Com carteira assinada, batendo ponto, você sabe o quanto é libertador a flexibilidade de horários, né? Sim, gente, você poder ir no médico a hora que você quer, sair a hora que você quer, entrar a hora que você quer, trabalhar mais ou, de repente, tem aquele dia que você não quer, vai lá, fecha o seu negócio e vai embora. Então, essa flexibilidade de horário, gente, já é um ponto alto pra você abrir a sua barbearia. Motivo número 2, possibilidade infinita de crescimento. Gente, você não vai ficar pra sempre na sua barbearia simples, pequenininha, não. Você vai crescer muito rapidamente, tá? Porque esse negócio, a partir do momento que tiver dinheiro entrando, e você for, é claro, com cabeça de empreendedor reinvestindo, você pode ampliar o seu negócio e alugar cadeiras, né? Então, hoje, é uma tendência muito forte, por exemplo, de barbeiros terem a estrutura, alugar cadeiras e tirarem o lucro disso, né? Então, tem muitos que deixam de trabalhar, né? Cortando o cabelo pra simplesmente administrar esse negócio. Eu conheço pessoas na área que fazem isso. Então, vale a pena você pensar por esse lado, tá? Outra coisa também que tá muito em alta, sempre esteve, sempre vai estar, é o atendimento personalizado pra crianças. Então, você pode ampliar o seu negócio também e ter alguém, você ou alguém, né? Que corte cabelo de criança, né? Então, é outro segmento também que você pode estar ampliando. Então, gente, uma barbearia, ela começa simples, mas ela não precisa ficar simples pra sempre, né? Você pode estar sempre aumentando o seu negócio. Dica número 3. Lucro superior a 50%. Sim! Como você vai estar, né? Vendendo o seu serviço, né? A sua mão de obra mesmo, O seu lucro vai ser superior a 50%, Mesmo você investindo em equipamentos profissionais, tá? Então, eu garanto pra vocês, Tem sim pesquisas na área que falam isso, E eu conheço barbeiros que chegam a tirar até 80% de lucro, tá? Então, é super viável. Dica número 4, né? Motivo número 4. Você sempre terá clientela. Sim, gente, é um mercado que daqui 50 anos ele ainda vai estar acontecendo. É claro que vai estar, provavelmente, de forma mais modernizada, Talvez padrões de atendimento diferenciados, Mas o barbeiro, né, nunca vai deixar de existir, Porque as pessoas não vão aprender a cortar os seus próprios cabelos nunca, tá? Então, é uma profissão que nunca morre. Você, daqui 50 anos, vai ter um negócio lucrativo e rentável ainda, tá? Agora, seguindo pra quinta, né? Pro quinto motivo, gente. Que é o quê? Um dos melhores motivos, Que é o baixo custo de investimento inicial. Aí, existe muitas controvérsias, né? Tem gente que publica aqui no meu canal, Que não é baixo custo, E isso ou aquilo. Eu garanto pra vocês que sim, É um baixíssimo custo. Com 3 mil reais, você consegue abrir o seu negócio. Vai ali depois do link que eu falei. E de que forma, né, gente? É claro que se você for comprar, né, Uma cadeira super cara pro seu negócio, Se você for aplicar, né, Fazer uma decoração topzera já de início no seu negócio, né, Comprar equipamentos super caros, É claro que não vai ser um investimento baixo. E aí, vai de acordo com o seu bolso, E com a sua mentalidade do que você deseja. Eu abriria com certeza de forma, É... Bem pequenininha, E depois iria crescendo, né? Com o passar dos meses, De repente, você começa com equipamentos Que não são tão de boa qualidade, E aí, a partir do momento que o dinheiro vai entrando, Você vai melhorando, tá? Então é dessa forma que eu penso, É dessa forma que como especialista em novos negócios, Eu oriento as pessoas que vêm até mim, As pessoas que assistem o meu canal, Ou que pedem dicas pra mim pessoalmente, né, As orientações que eu faço, tá? Então comece pequeno, Não se esqueça disso. Agora, como eu prometi lá no início do vídeo pra vocês, Eu vou te mostrar como aprender no passo a passo, A montar uma barberia profissional, Investindo pouco dinheiro. Pra isso, você vai precisar fazer uma capacitação, Você vai precisar fazer um curso online, Não ter saída, você vai ter que estudar. Sim, se você quer se tornar um profissional na área, Um empreendedor capacitado, Um empreendedor, né, Uma pessoa profissional, Olha, você vai ter que estudar muito, 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 muito. E tudo começa pela capacitação, né? Então pensando nisso, gente, Eu encontrei um curso online sensacional, Renomado no mercado aqui brasileiro, Que eu quero mostrar pra vocês na tela do meu computador. Eu só peço que você fique aí até o final do vídeo, Porque eu garanto que você vai gostar, Do que você vai ver ali agora, tá? E bora lá! Bom pessoal, temos aqui o curso profissional de barbeiro online, Eu vou deixar o link dessa página, Que eu vou mostrar aqui pra vocês, Na descrição do vídeo, E também no primeiro comentário fixado, Tem um vídeo aqui muito legal, Tá? Pra você assistir sobre esse negócio, Então corre ali depois, Pra assistir, tá? E por que eu trouxe essa capacitação específica aqui pra vocês? Bom, de todos os cursos que eu pesquisei, Encontrei, Esse aqui foi o que, na minha opinião, Mais vai te ensinar, Assim, O que também mais foi recomendado pra mim. Então das pessoas da área que eu conversei, né? E pedi indicação de curso online, Esse curso aqui disparado saiu na frente, Então por isso que eu tô indicando aqui pra vocês, tá? Nessa página também tem alguns depoimentos, Que eu acho importante que você assista, Depoimentos de pessoas que já estão trabalhando na área, E que tiveram muitas dúvidas no começo, Então vai ali depois pra assistir, tá? Então o que você vai aprender neste curso? Gente, eu vou falar aqui rapidamente, Mas é muita coisa, Então depois vai lá pra ver, tá? Você vai aprender, Tudo sobre materiais de trabalho e ferramentas, Técnicas de atendimento profissional, Técnicas de acabamento de cortes, Biossegurança e seus cuidados, Técnicas de corte navalhado, Técnicas de barbaterapia, Pigmentação de barba, Barba baldo, Barba espartana, Barba lenhador, Barba quadrada, Cerrada, Tidecarefree, Acho que é assim que se fala, Van Dyke, Barba no vaporizador de ozônio, Então ele é um curso, É profissionalizante mesmo, Tá? É penteado de mil, Você vai aprender, Franja, Como fazer franja caída e lateral disfarçada, Hidratação, Como montar uma barbearia, Uma barbearia com paletes, Essa parte aqui é muito importante, Tá? Eu falei até em outro vídeo, Que se você quer economizar na decoração do seu negócio, Invista em fazer, Colocar paletes, Porque fica super rústico, Bonito, né? E você investe pouco dinheiro, Pouquíssimo, Você pode conseguir até os paletes de graça, Né? Então é muito importante que você saiba como fazer, Aí você vai aprender também como usar o aerógrafo e vaporizador de ozônio, Aí aqui na outra parte do curso, Você só vai aprender sobre corte, né? Então corte básico, Técnicas de sombreamento, Técnicas de corte degradê, Técnicas de corte fade, Uso correto da máquina, Uso correto da tesoura, Pigmentação da cabeça, Pigmentação de sobrancelhas, Alinhamento de fios, Sobrancelha navalha, Sombreado nudred, Corte freestyle, Corte blindado top, né? Corte V, Corte falx, Halk, Eu acho que é assim que se fala, Corte no vaporizador, Pompuador, Corte hazard party, Corte flat top, Então, como vocês acabaram de ver, São todos os tipos de cortes e de técnicas, tá? O curso, ele é em todo em vídeo aula, Você pode assistir várias vezes, Quantas vezes quiser, Você ainda tem acesso a um suporte online, O acesso é vitalício ao curso, Essa que é a vantagem, gente, Porque daí se o professor adicionar alguma aula a mais, né? Alguma técnica nova, né? Que venha de corte, de Barbie, Enfim, que você queira saber, Você vai ter acesso pra sempre, Então, qualquer atualização, Você vai ter acesso e já vai aprender em primeira mão, Então, eu achei isso muito legal, E ele também conta com certificado, É claro, muito importante, Pra você expor aí no seu negócio, né? Aqui tem algumas fotos, ó, Dos barbeiros que já estão trabalhando na área, Olha que legal, Tem aqui algumas fotos, Então, o curso, Ele é compatível com dispositivos móveis, Você pode assistir através do celular, Através do computador, Sua smart TV, Você pode assistir, né? E o produtor ainda dá alguns bônus exclusivos, tá? Como, por exemplo, Dois livros digitais completos, É... Das aulas, Cartões de visita, Então, ele vai te dar sete modelos de cartões de visita, Prontos, Pra você só imprimir, Digitar suas informações, Imprimir e dar pros seus clientes, Ele também vai te ensinar como calcular a margem de lucro, E vai te dar uma planilha, Pra você saber como fazer, E ele também vai te ajudar, A calcular a margem de lucro da sua barbearia, Então, por isso que eu achei, Tão importante, assim, Você fazer esse curso, Olha só, Além de aprender tudo, Os cortes e tudo mais, Você ainda vai aprender tudo, Sobre margem de lucro, E como calcular a margem de lucro, Custo e tudo mais, Tá bom? Então, Camila, Quanto que custa esse curso? Gente, Olha o preço, né? Eu não poderia deixar de passar aqui pra vocês, Olha só, O curso, Ele custa, Normalmente, R$149,90, Mas, Ele tá numa promoção muito legal, Por só R$79,90, Tá? Então, Vai ali no link da descrição, Pra conferir, Se ele tiver por esse preço, Ainda recomendo demais, Que você aproveite, Porque não fica sempre por esse preço, Tá? Ele volta, Daqui a pouco ele volta pro preço normal, Então, Vai ali pra conferir, E aproveita se tiver por R$79,90, Tá? É um curso de muita qualidade, Tá? Muita qualidade mesmo, Eu acho que isso aqui vai ser, O divisor de águas no seu negócio, Tá bom? Bom, A gente espera, Do fundo do meu coração, Que você tenha gostado do vídeo de hoje, Agora, Você já tem o caminho, Você já sabe os motivos, Pra abrir o seu negócio, Já tem o caminho da capacitação, É só agir, Tá bom? Super beijo, Um forte abraço, E até o próximo vídeo, Tchau, Tchau!